Aqui não tem BC gente. Ai que susto a mãe tem ali. Nossa que susto que eu levei com ela. Tardinha dela. A mãe tá aqui. A mãe tá aqui também gente. Meu Deus do céu. Calma aí. Voltamos gente. Voltamos aqui. Olha no jogo. Olha, 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 olha. E vamos hackear esse... Esse aí. Já volto. Quem é? Pera aí. É a Love Pudim. Já volto gente, já volto. Isso, isso aí, isso aí. A Maitê chegou aqui pra hackear gente. Tem PC pra lá? Não sei. Vamos ver se tem no avião. Avião, avião, avião aqui ó. Avião. Aí tem PC. Meu Deus, tá... Tá muito lag gente. Tá muito lag esse mapa hoje. Não sei o que tá acontecendo. Isso mesmo. É pra lá, pra ela poder ir pra lá. Ou ele. Não sei. Enfim. Pra você ser a Pudim é... É pessoa... Pra você ser a Pudim é pessoa, menina. A pessoa... Enfim. É gente, é. Eu tô meio... Meio doida aqui gente. Depois da gente ter voado. Enfim. Se você não viu. Vocês vão ver. Que a gente voou. Vamos por aqui. Vamos por aqui. Vem, vem, vem. Cadê? Ok, ok, ok. Ah lá. Tem um PC ali. Tem um PC ali. Vem. Ops. Aqui. Bora. Corre Brasil! Gente. Ué, vinho atrás de minho. Oi. Ai, ai, ai. Oi, ai, ai. Oi, ai, ai, ai. O quê aí, né. O quê aí? O quê aí? O quê? Ai ai Já fui embora, já fui embora, já fui ó Já escapou aí, já Já fui embora, já Já fui embora, eu nem tô mais aqui Oxi Oxi, oxi Bem Não tem nada nessa sala Mas que tristeza Meu Deus Sai daí Meu Deus Meu Deus Tá gente Gente, eu tô ficando com fome Depois eu vou comer Pessoa indo pra lá Pessoa indo pra lá A pessoa tá vindo aqui Não, ela tá ali em cima Deve tá Vendo outra pessoa Deve tá correndo Enfim Gente, já volto Voltamos, gente Voltamos Voltamos porque a maritona Maritons tava aqui É isso, gente Já volto Só esse PC aqui Agora, gente Penin 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 Olha lá Olha ali Tá Vênus Vocês tão Vênus Vênus Xtreme Ah tá Pronto Salvaram Meu Deus Não fez a porta na sua carinha Meu Deus Gente Core Brasil Gente Core Corre 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 A porta aqui Tchum Maitê Maitê Você vai morrer Meu Deus Gente É Maitê Gente Ah Foi salvo Foi salvo Calma aí Bora, gente Bora, bora Cadê o Cartu Cartu Gai Cadê 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 Devagarinho Com medo De ser Levada Gente Cadê Ele Bora Gente Gente Ele foi pego Lá na China Pois é Né Tira Essa porta Daqui Gente Pois é Ele foi pego Gente Gente Quem salvou Ele Ué Gente Quem salvou Ele Mas ela A menina Não tava ali Na porta Tipo Somos Três Pessoas Como é Que ela Passou Pra lá Meu Deus Gente Como é Que ela Passou Pra lá Tão Rápido Gente O que Aconteceu Aqui Gente Dele Tira As portas Daqui Olha Escapou Bora Escapar Gente Cadê Mãe Tê Ah Já acabou Também Aê Boa Aê Gente Voltamos Aqui Do mapa E agora Eu acho Que só Tem G Blox Eu acho Que é Shinobi Não é G Blox Eu não Sei Não sei Sabe Gente Eu não Sei Que parte Do mapa Eu tô Gente Pois é Deixa eu ver Quem vai Pegar Gente Gente É Deixa eu Ver Não vai Ter Não Não Carto É o Carto Carto Gai É o Carto Gai Gente Pois é Eu vou Fazer o Seguinte Deixa eu fechar Essa porta Né Gente É Gente Essa porta Que a gente Abre Gente Tá Vem 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 Não faz Essa porta Não Vem Vem Isso 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 Bora Bora Aqui Novamente Com a Lousita Aqui Acho que é Lousita Gente A gente Vai ser Falando Errado Mas ok Bora Lá E voltamos Aqui Gente Olha Esse barulho Parece Stranger Things Vamos Vambora Vem cá 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 Vamos ver se tem PC Pra cá Ops Gente Se vocês não sabem Onde tem PC Vocês podem vir Aqui Meu Deus Eu acho que ele tá aqui Meu Deus Aqui não tem PC não Aqui não tem PC Gente Ai que susto A mãe tem ali Nossa Que susto Que levei com ela Tardinha Dela A mãe A mãe Tenta aqui A mãe Tenta aqui Também Gente Meu Deus Do céu Calma Bando de Madrosas Aquilo É o Óbvio Né Gente Mas claro Mães Vai ter Coi Vai ter Onde Maitê Foge Achei o PC Nossa, mãe T Gente, correu muito Menina, não fez PC Não fez PC Meu Deus, gente O que que aconteceu ali? Eu nem sei Mas a Lolosita tá bem, gente Será que a Lolosita tá bem? Eu espero que a Lolosita esteja Corre, Brasil Corre Corre, Brasil Corre, Brasil Corre, Brasil, corre Vamos voltar Não, não, não volta, não volta, não volta não Vem, vamos procurar outro PC Vem, vem, vem Olha, tem como voltar Oh Tem como voltar sim Vem, vem, vem Ai, que susto Não fez Errou Essa aqui é uma porta? Gente, isso aqui é uma porta Vai ter Vai ter Você tá bem Vai ter Esquece o PC, gente Esquece, esquece Esquece, entendeu? Esquece o PC Esquece automaticamente Esse PC Vamos pra outro Vamos pra outro Vamos pra outro Depois de mil tentativas A gente vai pra outro Entendeu? E não Você tem que esperar, hein, menino Oh Esse menino Oh Bora ajudar Maitê Olha Pessoa Vamos ajudar Maitê Gente, onde é Maitê? Tá, gente? Nossa Tem um PC aqui Como assim? Existe um PC aqui, gente Eu não sabia disso Existe um PC ali Olha, gente Eles colocaram um PC Em um lugar novo Porque você fez a porta Não falou Não fez a porta Ok, gente Ok, ok Parece a porta aqui Isso Fecha essa porta Cuxi Maitê 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 Olha, ele tá aqui, hein Tô ouvindo Ainda bem que ele fez a porta Maitê deu de cara no chão, gente Ai, ai Gente, a Maitê Deu de cara no chão Tadinha Nossa, que lag, gente Tá me dando muito lag Meu Deus Boa, 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 Maitê Bora, bora, Maitê Bora Vem, 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 vem Bora, Maitê Gente, só vai ficar dois PC Lá em cima Vai ser muito complicado pra gente Hackear Bora, gente Bora, bora Ai Meu Deus Enfim, gente Agora que lascou Agora lascou, né Eu acho Ai, para Para de me prender Poxa Poxa Meu Deus Tem um PC Mas eu acho que tem É, acho que só tem um PC agora mesmo, gente Lascou Só vai ter o PC One Edge aqui Aqui não tem porta, não? Nossa Eu achei que a gente ia errar Ai, tem PC bônus, né, gente Verdade Tem PC bônus Então, automaticamente tem dois PCs Eu tô falando muito automaticamente, gente Gente Vem, vem, vem Vem, gente Vem, vem Vem, vem Bora, 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 bora Gente, quem vai ser Quem vai ser Meu Deus do céu Tem uma porta aqui Deixa Ah, não, não, não Não precisa abrir Meu Deus Como é que abre isso aqui? Ele tá aqui Ele tá aqui Olha o PC bônus Olha o PC bônus Olha Nossa, velhos Vocês viram esse trip Vocês viram, gente? Eu vou embora O vídeo que eu vou embora Dá pra ouvir da janela? Dá pra ouvir da janela, hein? Olha lá Oxi Pula, Maitê Pula, Maitê Gente, não tô aqui Eu não tô aqui Ai, Maitê Nossa, Maitê Moussa, Maitê Não, Maitê Maitê foi preso Será que tem uma porta aberta já? Nossa, já tem uma porta aberta E aquela porta Meu Deus do céu É aquela porta, gente? Abreu a porta? Ai, eu tô com medo de ver Olha lá Olha lá Abreu a porta Abreu a porta Gente, eu tô com medo Calma aí Eu tô com medo, gente É aquela porta que tá aberta Tá eu e a menina aqui ainda, gente Ai, ai, gente Ele tá ali, né? Não sei Mas eu vou escapar, gente Tchau, menininha Ai, gente Foi muito boa a partida, gente Se você gostou Deixa seu like Seu comentário É isso, gente E salve também, tá bom? Comentem aí alguma coisa Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau